Hoje e amanhã está sendo apresentada aqui em Brasília a experiência espanhola na gestão de aeroportos regionais. A ideia é trazer para o país experiências que deram certo lá fora. A partir do ano que vem, o governo brasileiro já vai arcar com as tarifas e parte dos custos dos voos com origem ou destino a aeroportos regionais. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, pelo menos 40 milhões de brasileiros vivem a mais de 100 quilômetros de distância de um aeroporto com voos regulares e não têm acesso a transporte aéreo. Por isso, o governo quer adotar uma série de medidas para estimular o setor. Uma das medidas para fortalecer os aeroportos regionais em todo o país entra em vigor já no ano que vem. O governo vai bancar parte das tarifas e também dos custos desses aeroportos. O objetivo é garantir o maior acesso da população ao transporte aéreo. Nós precisamos garantir aos brasileiros a possibilidade de usar o modal aéreo, usar o avião como uma ferramenta para a sua mobilidade. Não só a mobilidade pessoal, como também a mobilidade dos bens, do fruto do seu trabalho e de sua produtividade. A ideia é buscar também iniciativas que deram certo fora do país. Um seminário realizado hoje aqui em Brasília reuniu representantes do governo brasileiro e da Espanha para discutir a aviação regional. O embaixador espanhol acredita que o país europeu tem muito a contribuir para a melhoria do serviço no Brasil. Depois de muitos anos temos uma experiência muito grande no âmbito dos aeroportos regionais, o que é fundamental também aqui no Brasil porque você tem um país continental. Alguns aeroportos são mais estratégicos que outros para garantir o direito ao cidadão brasileiro de ir e vir pelo avião. E esses aeroportos normalmente estão localizados na Amazônia, onde nós jamais teremos rodovias e ferrovias pela própria configuração da região.